O soldado do BOP, Rafael Luiz Cardenuto Neto, estava em uma operação no Morro do Horácio no dia 16 de abril deste ano. No local, eles entraram em confronto com três pessoas. Com eles foram apreendidas drogas, armas e dinheiro. O soldado, que tem 30 anos, recebeu um tiro no rosto. A bala entrou no peito e ficou alojada na costela, perto do pulmão. Aos poucos, Rafael está recuperando o movimento da mão esquerda. Como reconhecimento ao ato de bravura, ele recebeu moção de aplauso, aprovada por unanimidade pelos deputados. A proposição foi do deputado João Amin do PP e foi recebida com orgulho pelo soldado. Grande honra que eu receba essa homenagem aqui da casa, pelo deputado João Amin. Recebo com alegria, tendo em vista que a sociedade catarinense reconhece ainda os policiais, os policiais de Santa Catarina, que são exemplos de margem do Brasil. Corre risco de vida ali, naquele local ali no Morro do Horácio, conflagrado ali pelo tráfico. Mas, graças a Deus, hoje eu estou aqui para poder receber essa homenagem. Rafael está há dois anos no BOP. Está afastado do trabalho por causa do acidente. Ele não vê a hora de retornar ao batalhão. Minha expectativa é voltar o quanto antes. Eu perdi o movimento do braço, em três meses voltou. E agora torcei o movimento da mão esquerda. Fui operado semana passada e a expectativa é que daqui a um ano eu possa voltar para a atividade.